Olha, as unidades do Bom Prato, espalhadas no estado de São Paulo, serviram hoje um almoço especial, com cardápio super especial de Natal. Só em Aracatuba foram servidas cerca de mil refeições. Foi um almoço recheado. Arroz, feijão, salada natalina, cupim ao molho roti e sobremesa. A Aniele foi com o filho e aproveitou. Eu achei muito bom, muito agradável e muito útil no dia a dia, porque às vezes a gente está correndo, está preocupado com o trabalho, com os nossos horários e a gente tem um local bom desse e bem cuidado. O cardápio de Natal foi servido em todas as 100 unidades do Bom Prato, espalhadas no estado de São Paulo. Muito bem feitinha, temperada, né? Os donos que trabalham aqui são muito competentes, né? A comida é ótima. Aqui é almoço de boa, comidinha feitinha na hora. O Bom Prato é um programa do governo que oferece refeições a preços populares. No café da manhã, é cobrada uma taxa de 50 centavos. No almoço e no jantar, um real. O cardápio é elaborado pela Secretaria do Estado de São Paulo e ele vem pra gente na unidade e a gente só executa ele na unidade, né? Faz os pedidos de acordo com o cardápio e prepara, faz a refeição na unidade pra servir a população. Em Aracatuba, a unidade do Bom Prato serve em média 1.200 refeições por dia. O Bom Prato é aberto pra todo o público, tá? A gente recebe aqui muitas pessoas do comércio, pessoas da construção civil, que vêm aqui fazer as refeições com a gente todo dia. Comida gostosa, trata a gente super bem. Então a gente sempre vem pra cidade e a gente vem aqui. E aí